Vamos treinar a comparação e o cálculo de taxas. Dizem-nos que a loja de animais tem 3 aquários, cada um com um volume diferente de água e um número diferente de peixes. O aquário A tem 5 peixes e 40 litros de água. O aquário B tem 12 peixes e 100 litros de água e o aquário C tem 23 peixes e 180 litros de água. Agora, ordene aos aquários de acordo com o volume por peixe, do menor para o maior. Vamos lá ver o que significa volume por peixe. Podemos dizer que isto é o mesmo que volume a dividir por peixe. Então, aqui no aquário A temos 40 litros por cada 5 peixes. 40 por cada 5 peixes. Agora, vejamos. 40 sobre 5 é 8. Então, tem 8 litros por peixe. É essa água que tem o aquário A por peixe. Agora, o aquário B tem 100 litros por 12 peixes. Quanto é que isso dá? Vamos lá ver. 12 cabe 8 vezes em 100. 8 vezes 12 é 96 e temos um resto de 4. Então, isto dá 8 e 4 dozeavos. Ou seja, 8 e 1 terço litros por peixe. Limitei-me a converter esta fração imprópria. 100 sobre 12 no numeral misto e simplifiquei-o. 12 cabe 8 vezes em 100 com o resto de 4. Isso dá 8 e 4 dozeavos, que é o mesmo que 8 e 1 terço. E, finalmente, no aquário C temos 180 litros para 23 peixes. Então, quanto é que isto dá? 23 cabe em 180. Deixem-me calcular isto. 180 a dividir por 23 parece-me que dá menos do que 9. Será 8? 8 vezes? Não, também não é 8. Deixem cá ver com o 7. 7 vezes 3 são 21 para 39 e vão 3. 7 vezes 2 são 14 mais 3, 17. Para 18, 1. Então, temos um resto de 19. Então, isto é 7 com o resto de 19. Ou podemos dizer que é 7 e 19, 23 avos litros por peixe. Então, qual delas tem? Vamos ordenar os aquários. De acordo com o volume por peixe. Do menor para o maior. O aquário B é o que tem mais volume por peixe. Tem 8 e 1 terço litros por peixe. Então, este ficará em primeiro lugar. O aquário A vem em segundo lugar. O aquário A vem em segundo lugar. E o aquário... E o aquário C vem em terceiro lugar. Não, esperem. Temos de os ordenar. Do menor para o maior. Então, fica... Deixem-me escrever assim. O aquário C é o que tem menos água por peixe. E o aquário B é o que tem mais água por peixe. É o que tem mais. Portanto, o que temos de fazer é reordenar isto. Eu limitei-me a copiar e a colar isto dos exercícios da Khan Academy. Vou buscar o exercício propriamente dito. Agora, posso reordenar. O aquário C era o que tinha menos. E o B era... E o B era o que tinha mais. Vamos verificar a resposta. Está certo. E o B era o que tinha mais. O B era o que tinha mais. Obrigado.